O Carnaval de Samba vai fazer o registro dessa presença no Carnaval de Brincesa. Escola de Samba, Unidos do Cruzeiro! Carnaval 2017, uma realização da Prefeitura Municipal ou da Prefeitura de Brincesa, Prefeito Ricardo Pereira. . . . . . . . Segura, segura. Arrocha, arrocha, pode botar para o pé aí. Arrocha, arrocha. Arrocha, arrocha. Arrocha, arrocha. Arrocha, arrocha.